Streetcar Fest, quinta edição, é o Encontro dos Encontros, dia 19 de dezembro, no Clube Casa Verde Rei, Riba Marficano. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E pra tremer as estruturas do Clube Casa Verde, elas vêm aí, F-250 Cachorrona Super Truque versus F-250 Negona Tremião. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL